Eu vou passar, então, o Tessky já tá aqui? Tô sim. Eu vou falar a sua apresentação. Manda bala. Lucas Tessky joga, hackeia coisas, destrói coisas, constrói coisas ou destrói o meu PC ao vivo. Acontece. Atua no Tessky Labs, dedicados a contribuir com interessados pelas áreas de programação, computação, eletrônica, física, química, entre outros temas. Além disso, constrói drones e hackeia satélites. Acho que não é trivial hackear. Sejam todos bem-vindos aí a uma palestra aqui de Rodando Doom no osciloscópio, tá? Antes de começar, eu vou falar uma coisa aqui. Eu tava vendo a palestra de WebAssembly logo antes aqui. E eu queria dizer uma palavra profunda que veio na minha cabeça agora, uma frase profunda, que foi, tipo, você não constrói gambiarras, a gambiarra que constrói você, tá? Tipo, eu acho que esse devia ser o lema da Gambiconf, que acho que faz muito sentido, né? Tipo, a gambiarra, ela já existe. É você que tá descobrindo ela ali no caminho. Mas, enfim, hoje nós vamos fazer um... Vou mostrar como é que eu rodei Doom no osciloscópio, tá? Eu acho que talvez nem todo mundo sabe o que é um osciloscópio, mas acho que Doom todo mundo sabe o que é. Porque, afinal, tipo, acho que o auge da computação é rodar Doom em dispositivos inusitados, tá? Basicamente, tipo, a gente tem um... Existe um teste na computação, que é o teste de Turing, né? Que é pra você... Não é o teste de Turing, desculpa. Você tem a máquina de Turing, tá? E aí tem alguns testes que você pode fazer na máquina de Turing pra saber se ela é Turing Complete, no caso. E eu considero de que... Se ela roda Doom, ela é Turing Complete, ponto. Tá? Então, tipo, é um super teste ali pra saber se alguma coisa é Turing Complete ou não. Turing Complete é basicamente você só falar se é um computador ou não, tá? Então, só pra começar, tipo, isso daqui vai ser... Isso daqui é um resumo, tipo, de uma live que eu fiz, tá? Eu fiz uma live, tipo, mostrando todo o progresso, tá? Só que a live tem, tipo, quatro horas. Eu tenho um vídeo, acho que de 20 ou 30 minutos resumido disso daí, tá? Os links vão estar no final da apresentação, se vocês quiserem depois ver com calma e tudo mais. E... Antes de começar, eu vou falar que, tipo, essa apresentação foi uma gambiarra também, tá? Eu não gosto muito de falar gambiarra, eu gosto de falar recurso técnico alternativo. Então, todas as fotos que vocês vão estar vendo aqui são prints da minha gravação, tá? Simplesmente porque eu não tinha como pegar as imagens originais, porque eu não sei onde foi parar o vídeo original, tá? Então, fazendo a tradição aí da gambi-conf, aí a gente começa com fotos aí que são, na verdade, prints, tá? Então, vamos lá. O que é um osciloscópio, tá? Osciloscópio é um aparelho mais ou menos assim. Talvez muitos de vocês já viram, tá? Ele é muito usado para eletrônico. E eu acho que o melhor jeito de explicar o que é um osciloscópio, pelo menos de começo, assim, é... Acho que todo mundo aqui sabe o que é um multímetro, tá? Aquele aparelhinho lá que você pode ligar para medir tensão, corrente, coisas do tipo, sabe? Tipo, o que tem para comprar tem por 10 conto no camelô, aquele laranjinha que acho que todo mundo já viu, laranja ou amarelo, né? Aí depende da marca. O multímetro, ele tem uma tela, e aí você escolhe o que você quer medir, se é a resistência, se é a corrente, se é a tensão, e você pode medir e ele te falar na tela qual que é o valor. Então, se você pegar e colocar a corrente alternada, medir até 700 volts, se ligar na tomada, ele vai te falar lá 127 volts, 220, ou coisa do tipo. Isso vai aparecer na tela. O osciloscópio não deixa de ser um multímetro também, tá? Com algumas diferenças. Primeiro, ele usualmente só mede a tensão elétrica, tá? Então, você não vai medir resistência, você não vai medir corrente, embora você possa medir, tá? Só que a ponta que você usa para medir tem que ser especializada para o tipo de coisa que você vai medir. Se você quiser medir resistência, vai ser uma ponta muito específica, se você quiser medir corrente, vai ser outra ponta específica. Por padrão de fábrica, a ponta que vem mede tensão elétrica, tá? Só que o que ele faz? Em vez de ele pegar e te falar, é 127 volts, ele te fala quando que é a tensão, quanto que é a tensão e quando ela estava por lá. Então, basicamente, ele monta um gráfico. Então, se você ligar na tomada, o que ele vai mostrar? Ele vai mostrar 127 volts de tensão de pico, mas ele também vai mostrar uma senoide desenhada na tela, mostrando, tipo, como que essa tensão está variando conforme passa o tempo, tá? Então, você pode imaginar que o osciloscópio é um multímetro, só que ele mede, ele não mede um valor instantâneo, ele mede o valor conforme ele varia pelo tempo, tá? Tanto que tem multímetros de mão que eles têm uma tela que ele monta um gráficozinho e eles chamam isso de osciloscópio também, tá? Mas, obviamente, a gente não está aqui para medir onda, tá? A gente está aqui para fazer gambiarra, tá? E qual que é a gambiarra que, tipo, todo mundo que faz hardware hacking gosta? Rodar Doom em coisas que não foram feitas para rodar Doom, tá? Então, ó, isso daqui é mais ou menos o que o osciloscópio mostra, tá? Aqui eu estou mostrando uma onda quadrada, tá? Numa porta serial. E esse osciloscópio, ele é um osciloscópio um pouco mais inteligente. Ele consegue... Se você tiver um sinal digital, você consegue decodificar sinais. Você pode falar que eu quero decodificar um sinal de porta serial, você pode decodificar um sinal de I2C, você pode decodificar sinais digitais ali, tá? Ele tem essa função ali, que é via software, tá? Não é via hardware. Ele pega, simplesmente, a medição, converte essa medição para um sinal binário, e aí ele decodifica, tá? Então, aqui eu estou mostrando, por exemplo, decodificando uma porta serial. E ali embaixo, vocês podem ver ali escrito PCI. Aí tem um espaço. Console. Espaço. Out. Tá? Que eu estava lendo de um dispositivo aleatório aqui, e aí eu peguei esse print para mostrar para vocês. Vocês podem ver que em cima, em amarelo ali, tem a onda em si. Eu não estou medindo uma onda digital aqui. Aqui eu estou medindo, na verdade, uma onda analógica. Que o multímetro transforma em uma onda digital e faz as gambiarra dele para poder converter e decodificar isso aí. Esse osciloscópio específico que eu tenho é um da Siglent. Eu comprei ele justamente para hackear ele. Eu tinha um osciloscópio da Rigol, que eu comprei por 400 reais, na época de ouro, que o dólar era 2 reais. Então faz muito tempo, tipo, muito tempo mesmo que eu comprei isso. Só que, é aquele negócio, eu não precisava de um osciloscópio melhor. Eu queria... O osciloscópio que eu tinha era da Rigol, era digital também, atendia para tudo que eu quisesse. Só que aí eu descobri que esse osciloscópio, especificamente, tem um Zinc 7020. Que ele é um... Que eles chamam de Out-Programable System-on-Chip. Que é tipo o System-on-Chip, tipo que nem você tem no Raspberry Pi, ou coisa do tipo, só que ele tem um FPGA junto. Tá? Então, esse especificamente é um ARM Dual-Core, e ele tem um FPGA equivalente a uma Arctic 5 de 85 células lógicas. Eu não vou entrar muito em detalhe o que é um FPGA, mas imagina que é uma matriz de portas lógicas, e você pode fazer um circuito digital qualquer ali dentro, e ele vai agir como se você tivesse feito esse chip. Então é como se fosse um chip de fazer chips. É um resumo bem ruim disso daí, mas eu acho que passa um pouco da ideia do que é. Tipo, não é um processador que você roda um código sequencial ou procedural, você simplesmente coloca um diagrama lógico ali de portas lógicas e o FPGA executa. Então esse Zinc, ele tem as duas coisas. Ele tem um processador e ele tem um FPGA. A placa em si, o Zinc não tem memória RAM, tem alguns que tenham chips que tem memória RAM embutida, tipo o Raspberry Pi, muitos deles, muitos dos antigos tinham memória soldada em cima do chip, hoje ela é separada. O Zinc não tem memória embutida, ele tem a memória separada. E no caso desse osciloscópio, ele tem 256 MB de RAM DDR3. Ele tem uma rede de 100 MB, isso é o que o osciloscópio tem. O Zinc, na verdade, tem rede de gigabit. Eu não faço ideia por que é uma rede de 100 MB que está saindo do osciloscópio. Entre o conector de rede e o Zinc, tem um outro chip que é para converter o sinal, porque o sinal que vai no cabo de rede é analógico, e a saída do Zinc é digital. Então tem um conversor ali que eles chamam de PHI. O PHI é de 100 MB, então ele limita tudo a 100 MB. Você tem portas USB, e ele tem dois canais ali de 1 GB sample, ou seja, ele pega 1 bilhão de amostras por segundo, ou você pode usar 4 canais de 500 MB, 500 milhões de amostras por segundo. Ele tem esses dois modos aí. E o Zinc roda Linux. E ele roda Linux por um simples detalhe, porque o fabricante, a Zilinx, só fez rodar Linux, e o negócio é tão gambiarrado, mas tão gambiarrado, que ninguém, a não ser a Zilinx, consegue rodar alguma coisa ali. E como a Zilinx decidiu rodar Linux, só roda Linux e você tem que viver com isso. Eu particularmente gosto de Linux, isso ajuda um pouco a gente, mas para quem desenvolve para Zinc, coisa do tipo, às vezes pode ser ruim, porque Zinc te assume algumas coisas que você vai ter, você não vai ter um sistema operacional real-time, você não vai ter um monte de coisa ali, embora você tenha a facilidade de que, se você quiser rodar um programa, você compila um programa igual você compila para o SberPi, e está rodando. Então tem vantagens e desvantagens ali, mas ele está rodando Linux, então tudo que você está vendo na tela ali é um Linux rodando. Então vamos lá. Isso daqui é um diagrama, mais ou menos, de como é o osciloscópio. Você não precisa entender muito de eletrônica para conseguir acompanhar aqui. Eu acho que deve estar talvez um pouquinho ruim de ler pela qualidade do zoom, mas basicamente ali do lado esquerdo, você tem ali o front-end, o VGA, que não é uma placa de vídeo, é um variável gain amplifier, é um amplificador de ganho variável, e você tem um driver de convencional da rede digital. Essa parte, na verdade, toda do lado esquerdo, você pode ver que ele tem como se fossem quatro ali, que ele está quatro vezes channel, que não deve dar dano para ler no negócio, mas quatro vezes channel ali são os quatro canais ali, e isso daí é o que eu chamo de front-end do osciloscópio. Aí beleza. Aí você tem algumas portas analógicas e tudo mais, do lado direito você tem ali o zinc, você tem lá em cima ali o painel frontal, que é um monte de botão e um monte de LED, e você tem as portas USB, nada demais, super simplão ali. Então vamos lá. Eu recebi o osciloscópio, testei, está tudo funcionando, calibrei as pontas, e aí? Como é que a gente vai começar a fazer para rodar a DOOM aqui? Beleza. Primeira coisa, a gente tem que abrir para ver o que tem. E a gente tem um empecilho que é um lacre de garantia. Esse osciloscópio veio da China. Se eu precisar da garantia dele, eu estou ferrado. Eu vou gastar mais grana para mandar isso de volta para a China e voltar do que para fazer a garantia. Então, teoricamente, eu poderia virar e falar que se lasque esse lacre de garantia. Pouca diferença ia fazer na minha vida. Mas eu falei, como um bom, uma boa gambiarra, eu tenho que mostrar para as pessoas como tirar um lacre de garantia e ver quão inútil é um lacre de garantia. E como é que a gente tira um lacre de garantia sem violar? Alguns de vocês talvez já tenham removido o lacre de garantia de equipamentos no geral. E vocês já viram que quando você remove o lacre de garantia, fica escrito void, 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 void. Basicamente, o que é? O lacre de garantia é um plástico onde ele tem uma cola que é uma parte dela é forte e uma parte dela é fraca. A parte forte da cola é a parte que está escrito void. Só que essa parte forte ela só fica para o lado de baixo, não para o lado do plástico. Então, o que acontece? Quando você coloca ela numa superfície, a hora que você colocou na superfície, ela vai aderir mais à superfície, essa cola, do que ao plástico. Então, quando você tirar, esse pedaço fica na superfície que você colocou e o resto fica no plástico. E aí, eles gravam a laser e isso daí fica void, void, void. E é assim que eles detectam se você violou a garantia porque uma vez que aconteceu isso que você separou do lacre de garantia essa cola, cara, é muito difícil de você restaurar a posição que estava. Só que colas são fáceis de dissolver. E quando eu digo fáceis de dissolver, não necessariamente você transformá-la num líquido. é fácil de você pegar e amolecer a cola. Fazer ela perder as propriedades de cola dela. E uma das coisas que a gente pode usar aqui no lacre de garantia é álcool isopropílico. Álcool isopropílico, quem não sabe, é isopropanol. Ele tem, se não me engano, um carbono a mais do que o etanol, que é o álcool que a gente bebe. Ele é muito usado para limpar coisas eletrônicas. Por quê? Porque é muito fácil de você pegar e refinar ele para ele chegar a 99,8% de pureza. E com a vantagem dele ter 99,8% de pureza quer dizer que ele tem menos água. E água não é um problema por si. Água não é um problema para você jogar num circuito elétrico. O problema é as impurezas que tem na água. E a água puxa impureza muito fácil. Ela puxa coisa do ar, puxa um monte de coisa e essas coisas podem corroer. Então quanto mais puro você tiver o álcool melhor. E o álcool isopropílico é extremamente volátil. Se eu não me engano ele é muito mais volátil do que o etanol. Então o que acontece? Você joga ele na placa ele evapora super rápido e aí você não precisa se ficar se preocupando de secar nem nada. E ele não é corrosivo por si. Se eu não me engano o etanol é corrosivo. E aí o que você faz com esse álcool isopropílico? Você só joga em cima do lacre de garantia. Você jogou lá no lacre de garantia. Como ele não é corrosivo ele é electronic friendly é simplesmente jogar e eu não preciso me preocupar desse negócio sem entrar dentro do osciloscópio. Obviamente você não pode fazer isso com equipamento ligado porque o álcool é condutivo. Então se você jogar ele num circuito ligado você vai queimar o circuito. Mas com ele desligado é perfeitamente seguro. Você joga e aí você vai com uma pinça cuidadosamente e puxa e cadê o void? Ele não existe mais. Então eu tirei um pedaço do lacre de garantia não violei a garantia nós não violamos nenhuma garantia aqui e está tudo 100% seguro aqui e se a polícia perguntar eu não violei nenhuma garantia aqui a polícia da garantia ali. Então só para mostrar para vocês como é extremamente inútil um lacre de garantia desde que você para quem sabe como é que funciona uma cola. Eu até hoje não achei absolutamente nenhum lacre de garantia e que não fosse vulnerável a álcool isopropílico. A maior parte deles são solúveis em álcool. Então mano se você jogar álcool isopropílico você dissolve quase qualquer coisa. Mas beleza é tipo a gente abriu e aqui está a placa. Uma placa bonita tem dois escudos de metal ali tem um dissipador ali em cima e tudo mais. Esse dissipador é o zinc. Ok? Do lado do zinc vai estar bem ruim de ver aí mas do lado do zinc tem três chips na verdade tem quatro buracos quatro lugares para colocar chip um deles não está preenchido e três estão preenchidos. Essa é a memória RAM. Então ele provavelmente a sigla a gente pensou que talvez colocaria mais RAM em algum device alguma coisa do tipo esse daí não tem. Mas o que a gente quer saber é alguns pininhos que tem ali em cima que é esses pinos aqui em cima. Esses pinos aqui em cima obviamente não dá para ler droga nenhuma aqui mas eles têm anotações na placa e eles são serial e JTAG. A porta serial é aonde sai igual a gente inspecionou ali no começo que tinha a imagem do osciloscópio e tudo mais a porta serial é aonde tem aonde o o que está rodando dentro do processador vai buspir as informações ali. É um terminal por assim dizer. E o JTAG é a porta de debug do processador. Então sabe tipo quando você vai lá debugar o programa e tudo mais coloca breakpoint e tudo mais então o JTAG é o que faz isso no hardware então quando você quiser colocar um breakpoint do hardware quando você quiser fazer o processador parar num posição de memória você usa geralmente o JTAG para isso. No nosso caso como eu sei que está rodando Linux muito provavelmente ele estaria rodando dentro jogando todas as saídas ali no serial e eu provavelmente teria um shell na serial. Então eu não dei muita importância para o JTAG e fui direto para a serial com o conversor USB serial. E aí a gente fez novamente umas gambiarra nada que soldar uns fios ali meter umas fitas isolantes uns fios largados e tudo mais e um FT232R que é um conversor USB serial. Uma coisa importante é que eu configurei ele para 3.3 volts ele tem um jumperzinho em cima que você pode trocar é uma chavinha que você troca entre 3.3 e 5 volts. A maior parte desses dispositivos embarcados tipo o Zin que eu faço para o Raspberry Pi e tudo mais são 3.3 e não 5. Para quem brinca com o Arduino e já brincou com o Raspberry Pi sabe do que eu estou falando tipo isso daqui cara se você ligar errado você queima fácil. Então eu tive que colocar ele em 3.3 o Zin que é 3.3 é serial então tudo seguro ali e beleza tipo a gente fez a gambiar aqui soldou na placa do osciloscópio eu soldei mas na foto não está muito claro mas no FT23 soldar o que eu fiz eu peguei descasquei o fio e enrolei ele em volta do pino do FT232 porque eu não estava com muita preguiça de soldar ali também e peguei umas fitas isolantes só para segurar no lugar e aí beleza a gente vai aqui para frente e vamos para o computador agora agora o nosso osciloscópio está no cantinho ali ele está com a porta serial ligada eu vou ligar esse adaptador USB serial no meu computador e obviamente eu preciso ligar o osciloscópio porque se eu não ligar não vou ter nada na porta serial mas eu tenho que ligar ele aberto ligando ele aberto o que eu vou fazer? vou abrir qualquer programa para ler porta serial no meu caso eu uso o screen no terminal e ligo abro o screen mando ler a porta serial e deixo rodando e aí plau está aqui o nosso sistema bootando então vocês podem ver o boot aqui está tudo mais entrando e beleza então a gente vai deixar rolando deixar ele terminar o boot aqui pelo menos a gente tem certeza que está tudo certo e entrando aqui a gente caiu num shellzão e a gente consegue ver muitas coisas aqui se a gente digitar o name-a a gente já vê que é Linux 3.19 para quem não sabe o Linux 3.19 o kernel ele é provavelmente de 2016 então a gente está com um negócio ultra velho aqui mas beleza pelo menos a gente está com o Linux a gente está com o shell e agora a gente vai e continua brincando só que aí o que eu tive que fazer cara o terminal serial é meio ruim de mexer então a gente precisava de algum outro jeito de mexer e tudo mais especialmente porque eu queria fechar o osciloscópio não queria deixar ele aberto e a gente foi navegando navegando e a gente descobriu que esse osciloscópio é óbvio que ele roda PHP porque é óbvio PHP e Sdenio Java ou coisa do tipo porque sei lá porque alguém teve a bendita ideia de colocar PHP no osciloscópio né tipo eu não sei o que passa na cabeça mas beleza gambiarra provavelmente e tinha PHP aquizão né tipo mas aí eu parei para pensar já que tem PHP acho que eu posso fazer alguma coisa nesse daqui é eu acho que eu sei o que eu vou fazer eu vou usar um negocinho chamado Pawnichel que é um arquivo PHP um arquivo PHP que ele me dá um terminal basicamente você abre essa página web e você abre esse script em PHP e ele monta um terminal bonito e aí você não precisa mais da porta serial você consegue inclusive mandar arquivo você consegue baixar arquivo você consegue fazer o que você quiser ali tá porque óbvio PHP é gambiarra e aí a gente faz mais gambiarra ali tá então beleza a gente baixou o Pawnichel deu um puta trampo para colocar isso lá dentro mas depois de colocar lá dentro a gente acessou via web e olha que maravilha o PHP tá rodando como root porque é claro não bastava rodar PHP você tem que rodar PHP como root né assim não basta rodar PHP num osciloscópio ele tem que tá rodando como root né tipo cara não tem porquê não né óbvio então beleza estamos como root pra que a gente precisa do osciloscópio aberto mais então agora a gente pode fechar e nada houve aqui nosso lacre está perfeitamente inteiro e a gente não tem mais nenhum problema ok então vamos lá dado que a gente tá agora com o pau no chão é aí agora a gente tem que rodar um tá eu não vou entrar em muitos detalhes aqui mas vamos ver os aplicativos que tá rodando a gente viu que a gente tem o Lite HTTP rodando aqui tá que é o servidor web ele não roda Apache pelo menos né afinal Deus tenha piedade 256 MB de RAM se alguém usar Apache nesse negócio mas tá rodando PHP CGI ali mas olha só tem um SDS1000B e um VNC Server porque é claro que tinha que ter um VNC não bastava um PHP tinha que ter um VNC rodando também um VNC sem senha então é eu imaginei que assim os dois subiram logo um seguido do outro tá SDS1000B é o único a única coisa que parece que tá rodando da Sigland além do VNC é óbvio tá o VNC por quê porque se você entrar na página web do servidor web obviamente ele tem como você acessar a tela do FPGA ele tem um client VNC HTML5 o SDS1000B então eu assumi que é o aplicativo tá é e eu queria saber também como é que ele monta a tela porque ele não tem servidor X rodando tá ele não tem o Shorg rodando ali então eu imaginei que fosse um frame buffer então pra isso a gente roda um FB7 e a gente já sabe aqui que a tela a resolução da tela 800 por 480 então a gente já sabe como confirmar nosso DOOM mais ou menos ali só que cara o aplicativo da Sigland tá rodando ali usando a tela então ele não pode viver ele vai ter que morrer porque a gente precisa dessa tela pra rodar nosso DOOM então Q771 que é o ID lá do processo e beleza o aplicativo morreu mas vamos testar se é o frame buffer mesmo vamos tentar jogar ali no frame buffer a gente vai pegar dar um cat do barra dev baú random que pega números aleatórios e jogar isso direto no frame buffer a hora que o frame buffer encher ele dá um ele dá um comando falando que acabou e teoricamente se ele realmente tá no frame buffer ele deveria jogar um monte de lixo na tela e olha só como é que ficou a tela super bonito então de fato ele tá usando o frame buffer pra desenhar na tela tá o que é muito bom porque aí facilita muito o nosso trampo agora pra rodar DOOM porque agora o que a gente pode fazer a gente precisa de um DOOM que precisa rodar em frame buffer que de preferência não tem dependência externa porque cara quer no 3.19 é tudo velho tem 10 anos se eu precisar de dependência externa eu tô ferrado então eu achei esse projetinho FBDOOM que ele compila e não tem nenhuma dependência externa ele tem a dependência da Glib C mas aí eu posso compilar embutido que é exatamente o que eu fiz porque eu não consegui achar a droga de um GCC que consegue compilar um aplicativo que roda nesse osciloscópio então eu falei ah então eu vou compilar tudo como estático vai jogar Glib C vai ficar 100 MB de binário e beleza vai tudo rodar lá belezinha beleza baixei FBDOOM a gente teve que modificar algumas coisas a gente teve que desligar o teclado porque obviamente não tem teclado e o DOOM está procurando um teclado mas simplesmente foi comentar o código porque pra que adaptar o negócio simplesmente comenta o código não funciona comenta é assim que funciona pelo menos é assim que se faz o desenvolvimento de software não está funcionando tira o código fora e a gente pegou compilou colocou pra rodar e olha só o DOOM abriu e eu tenho o DOOM original então eu copiei o WOD lá a gente estava rodando um pendrive ali porque estava meio grande pra memória interna e plau estávamos rodando o DOOM e olha só que lindo é tão gambiarra mas tão gambiarra que o DOOM não ocupa a tela toda e a imagem anterior continua na tela então a gente estava com a imagem do software da Sirlant e a imagem do DOOM rodando e estavam as duas coisas rodando ali rodando muito porcamente a gente não tinha absolutamente nenhum jeito de controlar o DOOM mas nós rodamos o DOOM no osciloscópio através de um shell em PHP ok eu não entrei muito em detalhe porque a live tem 4 horas e 50 ela foi bem longa a maior parte do tempo se vocês forem ver é eu tentando fazer a droga do GCC achar um GCC que compilasse pra versão da Libc que estava dentro do osciloscópio porque a Libc era tão velha mas tão velha que não dava pra rodar nada lá dentro no fim eu acabei embutindo a Libc e foi isso mesmo só que ele rodou bem lento tem vários motivos pra isso daí na live até eu explico mas funcionou a gente conseguiu desenhar na tela ali e a gente rodou Doom num dispositivo que não era pra rodar Doom através de trocentas gambiarras que a gente fez pra chegar nisso daqui e é isso aí gente eu peço que vocês continuem aí vai ter um sorteio depois mas tem aqui os links depois eu dou uma postada lá no Twitter acho que a linha depois pode colocar eu até coloquei um encurtador de link pra ficar fácil então eu tenho meu encurtador de link que é nvx.ly se você colocar nvx.ly barra vídeo Doom você tem o vídeo curto da live que é um resumo todo da live é um resumo bem diferente do que eu apresentei aqui você tem o nvx.ly barra live Doom que é a live inteira então 4 horas e pouquinho se você tiver paciência tem todo o progresso lá tem o meu tweet tv tweet tv barra recxdl que é onde eu faço minhas lives só gambiarra lá como a Aninha disse eu destruo coisa às vezes eu destruo meu pc ao vivo acontece e tem meu site que é onde geralmente eu documento as gambiarras dali belezinha gente bom eu vou entrar para as perguntas antes de fazer o sorteio mas a gente vai ter um sorteio de nft e não só de qualquer nft é nft de um transistor que foi uma nft que eu lancei então a nft está na rede phantom quem ganhar o sorteio se realmente quiser tem que estar presente na hora do sorteio que vai ser agora depois das perguntas esse nft está presente na rede phantom se você tiver uma carteira de etigron ela também serve para a rede phantom só ter que mudar lá no metamask ou coisa do tipo perguntaram se os controles rolou os controles a gente não testou a gente meio que o objetivo era abrir o doom ali a gente não tentou mesmo rodar até daria para ser sincero se eu não me engano na porta USB se eu ligar um teclado ele acha o teclado então daria até para ligar o teclado na USB o mouse não vai funcionar porque não tem ponteiro de mouse para o frame buffer mas o teclado funciona a gente só não gastou muito tempo porque já tinha sido 4 horas e 40 de live para rodar então a gente parou meio que com o doom rodando na tela mas seria totalmente possível a leitura do painel do osciloscópio também não era tão difícil de fazer ia ter que fazer um pouquinho de energia reversa no software da Siglent que encheu um pouco o saco para ser mais mais mas não é tão difícil ele tem uma interface um barra dev barra alguma coisa e dá para ler eu não lembro se era 2C eu tinha olhado por cima como eram os controles para ver se ia ser fácil ou não porque se fosse um negócio que em 5 minutos a gente conseguia fazer os controles funcionais eu tinha feito em live mas deu para ver que ia ser um negócio que ia levar talvez meia hora uma hora às vezes até mais aí a gente acabou não fazendo essa live e eu acabei nem fazendo depois também mas daria para fazer perfeitamente daria para ligar o controle da USB enfim tem vários jeitos que daria para colocar o controle mas o objetivo mas o objetivo da live foi abrir o Doom e deixar ele rodando ali o título dessa live pode ser até aí tudo bem é de fato é que não pode ser para mim o PHP rodando o osciloscópio não é até aí tudo bem aí já passou do limite só que até aí tudo bem ele já passou do limite uma vez e ele passou depois com o VNC entendeu então tipo enfim a sigla a gente passou do limite algumas vezes enfim enfim sim tem bastante botão cara assim no fim o PHP foi bom porque ele ajudou muito né para tipo eu conseguir um shell ali putz foi muito mais fácil eu estava pensando em subir um SSH enfim na live na real eu até subo um SSH porque o Pawn Shell é meio chato ali para algumas coisas alguns tipos de comando para fazer pipe enfim e o Pawn Shell tem um detalhe se você abrir um programa que trava o shell você mata o servidor web tá ligado tipo se você mandar se abrir o Doom pelo Pawn Shell tipo enquanto o Doom não fechar o servidor web não responde mais tá porque é óbvio que o iLite HTTPD é single thread o PHP é single thread então se o se aquela thread está pegando e processando o Doom você não tem mais servidor web ninguém mais conecta ninguém faz mais nada então eu até abri no meio do caminho ali um um drop bear que é um servidor SSH super minúsculo só para poder abrir o Doom de vez em quando mas a maior parte das coisas foi pelo Pawn Shell e é bom porque assim está lá o Pawn Shell então agora se eu quiser fazer rodar alguma coisa no osciloscópio eu simplesmente acesso ele e beleza está para sempre ali eu não preciso abrir mais o meu osciloscópio passando do limite três vezes você perde música no Fantástico é tipo isso aí tem mais alguma dúvida gente senão aí a gente já vai para o sorteio então são esses dois aqui tá então tem esse daqui que é o emissão especial ele tem uma mensagem porque ele foi emitida para todo mundo que tinha os gatinhos Phantom então ele tem uma mensagem ligada a um gato tá então está aqui olha tudo mais inclusive não é o escopo dessa talk mas a API desse NFT foi gambiarra também eu estou usando o GitHub Pages como API porque é óbvio eu tenho que passar dos limites na gambiarra então toda API que supra esse NFT está no GitHub Pages ok então são esses dois aqui Vitor Souza e Caliani o Vitor está aqui estou vendo ele aqui olha aí o Vitor está aí boa boa o Vitor está aqui no primeiro então ele vai ganhar esse primeirinho especial aqui o próximo que está é o William de Souza é o William de Souza esse que está bem maiúsculo aqui ele está em maiúsculo também aqui boa muito obrigada pela presença de todos vocês valeu gente obrigado pela presença muito obrigado pessoal William não esquece aí depois de me mandar mensagem amanhã tem mais é tem mais está só na metade ainda tem muita coisa para acontecer até amanhã até amanhã tchau tchau horas tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri